Filme triste que me fez chorar Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem quis acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim Os dois agarradinhos eu notei A minha melhor amiga me trair A bom beijos eu quase morro E no princípio ao fim do filme eu chorei Oh, filme triste que me fez chorar Oh, filme triste que me fez chorar Oh, filme triste que me fez chorar E ao chegar em casa a mamãe via Oh, filme triste que me fez chorar Oh, filme triste que me fez chorar Oh, filme triste que me fez chorar Eu chorei Oh, filme triste Que me fez chorar Oh, filme triste Que me fez chorar Oh, filme triste Que me fez chorar Oh, filme triste